Se eu fosse você, você que faz parte do programa Bolsa Família, você que está no Cade Único, você que está esperando sair o Bolsa Internet, você que está com o nome sujo, quer limpar seu nome, está aguardando aí a nova plataforma do Desenrola Brasil, você que está aí aguardando sair a lista dos 4 milhões de brasileiros que terão direito a 15 mil reais, se você também está aguardando a antecipação dos pagamentos, então fica atento. Você que está esperando também o anúncio da lista do Vale Gás, todas essas informações, bora trazer. Primeiro vamos ouvir o que disse o presidente, o vice-presidente e ministro, o senhor Geraldo Alckmin. Ele falou sobre antecipação, eu quero que você acompanhe palavras do próprio vice-presidente, o Geraldo Alckmin, ele falou sobre antecipação, dá uma olhadinha, veja só o que disse o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele disse o seguinte sobre antecipação do Bolsa Família e do BPC. Acompanhe. Queria também destacar que os municípios em emergência vai ser antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC agora, para o dia 19 de outubro. Pois é, palavras do próprio ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele falou mais. Primeiro, deixa eu mostrar aqui, página do Twitter da vice-presidência do Brasil, o senhor Geraldo Alckmin. Ele que atua como ministro e também é vice-presidente. Olha no teu celular, no teu notebook, ele trouxe várias informações durante essa visita. Eu quero que você acompanhe, preste bastante atenção. Essa aqui é o site, é o Twitter, as redes sociais da vice-presidência da República. E aqui, ele disse o seguinte, ele falou sobre drenagem do Rio Solimões, antecipação do Bolsa Família, antecipação do BPC. Falou também sobre a antecipação do seguro-defeso para as famílias afetadas pela seca na região norte. E algumas das medidas anunciadas pelo vice-presidente esteve, inclusive, acompanhado aí da comitiva ministerial. Então, ele trouxe várias informações. Aí, os ministros visitam, o ministro e vice-presidente visitam as regiões afetadas devido às fotos secas. Bem, a gente vai trazer todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, deixa eu trazer aqui uma informação sobre esses 15 mil reais. Tem muita gente aí aguardando. Alex, é verdade que o Instituto de Sigilo vai anunciar a qualquer momento a lista dos 4 milhões? É verdade. É verdade que especialistas falam, caso a Caixa Econômica, Dataprev e União, que recorreram à justiça para não pagar, porque se você pegar 4 milhões de pessoas e multiplicar vezes 15 mil reais, são mais de 56 bilhões de reais. E esse dinheiro vai sair público do governo. É dinheiro de imposto. O governo está segurando o máximo possível. E aí, eu já vi vários analistas dizendo o seguinte. Provavelmente, se perder em todas as instâncias, eles poderão negociar valores de acordo com o prejuízo. Ou seja, em vez de pagar 15 mil reais, foi o que a justiça decidiu, pessoas que não tiveram nenhum prejuízo, mesmo com os dados vazados, ele poderá chamar de um a um para tentar negociar. Você quer receber 2 mil, 3 mil reais, assina o termo, abrindo mão dos 15 mil reais, ou você quer aguardar esse processo que vai demorar. Esse processo não é coisa rápida de um mês, dois meses. Isso pode demorar até anos, porque vai rolar para a primeira instância, segunda instância, terceira instância, vai recorrer ao Supremo e isso vai demorar muito tempo e poderá ter aí negociações. Eu pergunto a você, eu fiz essa pergunta, eu quero saber de você. Você aceitaria receber 2 mil ou 3 mil reais e assinar o termo, abrindo mão de uma chance de um dia receber 15 mil reais? É 2 mil na mão, 3 mil na mão, ou aguardar o resultado final? Pode rolar anos para receber esse valor dos 15 mil. Dá a tua resposta aqui, tá? Olha, será que o governo pode fazer isso? Pode. Agora, vamos ver o que a justiça vai entender, caso, depois de todas as instâncias, depois de todas as ações, já que o governo está usando o banco, a Caixa Econômica é acusada de ter vazado esses dados junto com a data prévia e União. Eu acredito que, já vi, já tive vários contatos com analistas, especialistas, que esse valor de 15 mil reais o governo vai recorrer e vai recorrer até arquivar. Eu já vi, inclusive, analistas dizendo que pode terminar até o governo do presidente Lula e esse resultado não sair, que eu fiquei pensando, nossa, será que vai demorar tanto assim, três anos e meio, quatro anos? Será que isso não sair daqui para dezembro, daqui para março do próximo ano essa decisão? Mas se a gente for analisar, tudo o que rola na justiça demora, né? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que entraram com a ação atrás de um direito, que, por exemplo, o pessoal do INSS, tem muita gente que já morreu, faleceu e o resultado não saiu. Já vi vários aposentados atrás de receber, por exemplo, cotas do PIS, cotas do PASEP, entrando na justiça, morreram e até hoje não receberam, porque rolou muito tempo na justiça. Então, pode acontecer isso? Pode. Deus queira que não, mas poderemos ter aí uma negociação caso a caso. Por exemplo, quem teve um grande prejuízo? Ah, Alex, meus dados foram vazados e aí o que foi que aconteceu? Fizeram um empréstimo no meu nome e chegou a fatura para eu pagar três mil reais, cinco mil reais, quatro mil reais. Nesse caso, você teve o prejuízo. Então, aí o banco teria que chamar você para pagar isso aí, quitar, e ainda dar um dois mil, mil e quinhentos, três mil reais por fora como indenização. Então, se você, por exemplo, teve um prejuízo de quatro mil, cinco mil, então o banco pagaria esse valor, limparia seu nome e ainda poderia dar um valor por fora, de mil, dois, três mil. Então, se você somar quatro com três, seria o quê? Sete mil, seis mil, oito mil reais nessa faixa. Agora, teria que assinar um termo. Pode acontecer isso? A gente está acompanhando vários analistas, especialistas que tentam fazer um acordo. E aí, bora ver o que é que vai dar. Por enquanto, enquanto não encerrar as ações, já que é a primeira instância, vai ter a segunda instância, se perder, vai para a terceira instância, se perder, vão até para o Supremo, mas vão levar isso aí. Sabe como é que é? É uma coisa assim que vão levar até arquivar, vai demorar. É coisa para demorar esses 15 mil reais, mas a gente já tem que estar preparado para isso, tá? Ô Alex, o que o presidente, o vice-presidente falou? Bora ouvir, então, o que disse o vice-presidente. Atenção, olha, o vice-presidente falou sobre a questão da antecipação. Bora ouvir tudo o que ele falou nesse momento? Então, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, preste bastante atenção no que disse aí o ministro e vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin. Bora acompanhar o que foi que disse o vice-presidente sobre antecipação, seguro-defesa, Bolsa Família, BPC, enfim. Veja aí. O presidente Lula nos solicitou, por exemplo, que nós viéssemos aqui, com os ministros e ministros, para verificar os problemas da estiagem, da seca, aqui no estado do Amazonas, e que fizéssemos uma reunião de trabalho para ouvir aqui a comunidade. Hoje foi dado a ordem de serviço para a dragagem no Rio Sorimões, 8 quilômetros, entre Tabatilha e Benjamin Constan, e a obra deve ficar pronta em 30 a 45 dias. Queria também destacar que os municípios, em emergência, vai ser antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC, agora, para o dia 19 de outubro. Uma boa parte da população vive da pesca, então o ministro André e a ministra Marina vão trabalhar para antecipar o seguro-defesa. Ele começaria em 15 de novembro. Nós vamos trabalhar para antecipar dois meses. Não faltarão recursos. Então, quem tiver necessidade, vão encaminhando para a gente poder, dentro da lei, liberar os recursos mais rápido possível e atender a população. Pois é, como você ouviu aí, antecipação, portanto, nessas regiões, antecipação do BPC Lois, antecipação do Bolsa Família e também antecipação do seguro-defesa. O seguro-defesa, como ele falou, vai antecipar pelo menos dois meses, para quem tem direito. Então, isso vai ser nessas cidades, nessas regiões aí, nessa região do Amazonas, nas cidades do Amazonas. Não falou sobre a antecipação ainda do Rio Grande do Sul. No mês passado, no mês de setembro, tivemos antecipação para mais de 82, 83 municípios, só que até o momento não foi confirmado se haverá antecipação. Eu acredito que deve ser anunciado a qualquer momento, porém, estamos aguardando. Ok, pessoal? Tranquilo? O Alex, sobre o restante do Brasil, também terá antecipação? Não. Apenas NIS 4 e o NIS 9. NIS 4 e o NIS 9. Quem tem esses dois NIS, a antecipação acontecerá da segunda para o sábado. Ou seja, quando o pagamento cai na segunda, antecipado para o sábado. Ok? Então, antecipação só com esses dois NIS. Nessas regiões onde o governo confirmou a antecipação, então fica assim. Quem tem NIS 2, NIS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, todos recebem junto com o pessoal do NIS 1. O NIS 1, gente, começa o pagamento no dia 18, quarta-feira. O ministro, o vice-presidente, falou dia 19, mas a verdade é que os pagamentos vão começar já no dia 18, uma quarta-feira. Uma quarta-feira. Então, é atento, tá? Você fica atento a essa situação. Ok? Ok, pessoal? Certinho aí? Muito bem. Outra situação que a gente vem acompanhando é a questão também sobre a situação dessa lista que vai sair, que estamos aguardando. São listas que tratam-se de pessoas bloqueadas, famílias com dois, três ou mais membros. Inclusive, o governo já iniciou o desbloqueio nesse mês de setembro para o início do mês de outubro. Eu mostrei isso no vídeo anterior e muita gente disse, Alex, eu vi isso aí. Inclusive, aconteceu a mesma coisa comigo. Então, deixa eu mostrar aqui algumas situações. Por exemplo, olha no teu celular, olha aí no teu notebook, algumas situações que está chamando bastante atenção. Então, para você entender. Por exemplo, essa escrita, ela diz o seguinte. Alex, alguém sabe me informar? Eu fui bloqueado a mês de setembro. Aí, agora entrei no aplicativo do Caixa Tem e está mostrando o mês de setembro liberado. Será que eu já consigo sacar? Ou eu só vou receber no dia que eu recebo? Eu sou final zero. Então, olha, já está liberado, está azulzinho aí, R$ 850. Ela tem três filhos. Tem um filho menor de seis anos que dá direito a R$ 150. No caso, R$ 600 com R$ 150 é R$ 750. E tem mais duas crianças que equivale aí a R$ 50 mais R$ 50, R$ 100. Como você está vendo, dá R$ 850 e dá direito também. Ela tem direito ao Vale Gás. Então, o azulzinho que aparece já está desbloqueado. Então, muita gente que estava bloqueada. É bom fazer uma consulta no seu aplicativo Caixa Tem para você conferir. Então, valores já estão sendo liberados, ok? Muita gente já está sendo desbloqueada. Liga para o 121 para você ter mais detalhes, tá? Eu falei do Vale Gás porque tem muita gente que diz o seguinte. Alex, vai ter de fato uma nova lista do Vale Gás agora nesse mês de outubro? Gente, a gente está aguardando sair essa lista. Eu acredito que deveríamos ter uma nova lista, novas famílias que serão aprovadas. Porém, ainda depende da decisão do ministro Ayrton Dias, junto com o presidente Lula. Então, essa decisão estamos aguardando ainda, ok? Poderemos ter, poderemos. Agora, quem não está recebendo o Vale Gás? Muita gente já ligou para o 121 perguntando se o Vale Gás vai estar liberado para ele. E muita gente está dizendo sim, positivo. O 121 está confirmando que você tem direito ao Vale Gás. Só que não está aparecendo o valor do Vale Gás no seu aplicativo. Então, aí é o problema, gente. Provavelmente, você vai ter que voltar de novo a ligar para o 121 e tentar argumentar. Olha, eu liguei e apareceu aí que estava liberado o meu Vale Gás. Só que não está aparecendo na minha conta. Só estou recebendo o meu valor de 600. Era para ter direito a mais o Vale Gás, como está dizendo aí. Esse valor foi para onde? Tem muita gente que está tendo o valor do Vale Gás, mas não está caindo esse valor na conta. E agora, o que é que deve ser feito? Liga para o 121 para você ter mais informações. E, se necessário for, você acessa esse aplicativo aqui para você ter a informação direto com o canal do governo, do Bolsa Família, né? Que é do Ministério do Bolsa Família. Esse aqui, deixa eu mostrar. Ministério do Bolsa Família, Desenvolvimento e Assistência Social Família Combate à Fome. Esse canal é exclusivo para atendimento via webchat com o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o atendimento é de 7 da manhã e 7 da noite. E no dia do pagamento, nos sábados, é aberto das 10 até as 4 da tarde. Então, você vem aí, coloca seu nome, o teu nome João da Silva é um nome fictício, coloca seu nome, seu e-mail, telefone e inicia a conversa. E aí, você pergunta, olha, eu não recebi o Vale Gás, só que eu liguei para o 121 e foi confirmado que eu tenho direito a Vale Gás. Só que o dinheiro não está caindo na conta. E aí? Tem que ver onde está caindo essa conta. Se estão depositando na caixa e a caixa está colocando em outra conta digital no seu nome. Isso, às vezes, acontece, por exemplo, o retroativo. Tem gente que recebeu agora no mês de setembro o retroativo na caixa econômica, porque no aplicativo só estava aparecendo o valor de setembro. E o retroativo diz, ó, vai na caixa, recebe lá. Muita gente foi e sacou. Então, pode estar acontecendo isso. Por quê? Nesse mês de outubro, é bom você fazer uma consulta bem direitinho para saber se você vai ter direito ao Vale Gás. Se tiver direito ao Vale Gás, você que nunca recebeu o Vale Gás, se o dinheiro não cair na conta, tem que fazer essa pesquisa rápido. 121, acessa o site que eu mostrei para você. E tudo dando certo, vá na caixa e recebe lá. Porque pode estar esse valor disponível em outra conta sua e você não sabe. Infelizmente, a caixa era para colocar todos os valores do Bolsa Família com Vale Gás em uma conta só. Mas, às vezes, acontece isso aí. A prova é o retroativo, né? Tem gente que está recebendo retroativo direto na caixa e não no aplicativo. Ok, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Tudo certinho? Muito bem. Outra coisa. Fila de espera. Realmente, nesse mês de outubro, poderemos ter novidades. O governo colocou meio milhão, mais de meio milhão de pessoas agora em setembro. E, nesse mês de outubro, novas famílias poderão entrar. Hoje, sabe-se que mais de 100, 150 mil pessoas já estão em uma nova fila de espera. E essas pessoas já estão com seus dados atualizados aguardando a chamada. Então, fique atento a essa nova lista. Ok? Alex, sobre o Desenrola Brasil, o governo já lançou a plataforma? Não. Eu já vi muita gente dizendo que já pode negociar o Desenrola Brasil. Não pode, gente. O Desenrola Brasil, o governo vai lançar uma plataforma digital, ou seja, um site. E, nesse site, você vai pesquisar, pelo seu CPF e nome, o valor que você deve. Depois que você ver o valor que você deve, aí você vai negociar. Saber quantas parcelas você poderá pagar. O limite são 60 parcelas. Parcela mínima de R$ 50. Na hora que o governo lançar a plataforma, o site, a gente vai avisar aqui. E aí, você fazendo acordo, aceitando. Primeira parcela que você pagar, por exemplo, R$ 50. Parcela mínima pagou, o nome já está livre. Tá certo? Então, bora aguardar sair essa plataforma digital que o governo deve lançar a qualquer momento. Esse Desenrola Brasil ia caducar, ia vencer. O Senado aprovou essa semana, na votação, no finalzinho da tarde, para o início da noite, na última segunda-feira. Então, fique atento a essas informações. Certinho? Muito bem. Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer no sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Está vendo essa mensagem que você está observando aqui no fundo? Essa mensagem, o governo já está enviando para muitas famílias. Motivos de falta. Por exemplo, teve gente que está recebendo essa mensagem, ou irá receber essa mensagem que trata de advertência ou bloqueio de um mês. O que é que se trata isso? Famílias com crianças de 0 a 7 anos que deixou de fazer a vacinação, pesagem, famílias que têm grávidas que deixaram de fazer o exame pré-natal, famílias que têm crianças, ou melhor, mulheres de 14 a 44 anos que estão na fase, na idade fértil, tem que fazer aí a atualização nos postos de saúde. Tem várias situações que o governo está enviando mensagens. Então, fique atento. Se chegar essa mensagem para você pelo extrato ou pelo aplicativo CaixaTrain, já sabe. Quem estiver recebendo pela primeira vez essa mensagem, normal, é só uma advertência. Mas, se for a segunda vez, aí poderá ser suspenso durante um mês. Ter o pagamento do mês bloqueado. Se isso acontecer com você agora, vá no CRAS. A outra mensagem, essa que você está vendo aqui ao fundo, trata-se das pessoas que moram só e das mães-chefes. O governo está traçando aí, está fazendo o cruzamento de dados, do censo do IBGE com os dados que você passou no CRAS. E o governo já tem em mãos mais de 3 a 5 milhões. São mais de 3 milhões. Esse número pode chegar a 5 milhões de pessoas que estão irregulares. E o governo está fazendo as buscas ativas, está fazendo visita casa a casa, com esses que eles chamam de suspeitos de algum tipo de irregularidade. Então, o que acontece? Se você deu informação no CRAS e deu outra informação diferente ao censo do IBGE, quando o pessoal passou na sua casa, então, se você deu informação errada, distorção, uma distorção de informação, ah, moro só, e lá tem 3, 4 pessoas que moram com você. Ah, eu fui no CRAS e desliguei o filho de maior. Aí o governo entende que esse filho conseguiu emprego, trabalho, e aí subiu a renda. E para você não perder seu Bolsa Família, não ter, e também não ter a redução do valor, entrar na regra de proteção para receber a metade por dois anos, aí você desligou esse filho. Só que esse filho não saiu da sua casa, continuou morando. Então, o governo está fazendo essa investigação com esses que o governo chama de suspeitos de irregularidade. Se for comprovado isso, o governo pode suspender, bloquear e até cortar. São 3 milhões, esse número pode chegar a 5 milhões de pessoas que poderão ser cortadas. Aliás, isso vai acontecer durante todo esse ano. Até dezembro, esse pente fino, está muito fino, está fazendo essas visitas aí. O governo cortou 2 milhões e 900 mil pessoas durante o governo Lula. Pessoas que entraram em junho, julho, durante o governo Bolsonaro, principalmente antes da eleição, 2 milhões e 900 mil pessoas já foram cortadas no Bolsa Família. E o governo colocou 2 milhões e 100 mil pessoas no Bolsa Família. Então, isso significa, se você teve 2 milhões e 900 mil pessoas que saíram fora e entrou 2 milhões e 150, então, o governo colocou aproximadamente 650 mil pessoas, colocou não, reduziu o número de vagas. Isso significa que o Bolsa Família tinha 21 milhão ou 21 milhões de pessoas. Agora, tem 20 milhões e 400 mil pessoas. Ou seja, entrou menos beneficiários do que saiu. Saiu 2 milhões e 950, entrou 2 milhões e 150. E vai continuar os cortes. As coisas que vêm por aí não são notícias boas. O governo deverá cortar de 3 a 5 milhões de pessoas que estão com algum tipo de irregularidade. Infelizmente. Ok? Vários sites já vêm falando sobre isso, né? Vários sites vêm falando sobre isso. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui alguns manchetes para você entender o que está acontecendo. Nesse site diz o seguinte, na Gazeta do Povo, o governo Lula retirou 2,9 milhões de pessoas do Bolsa Família esse ano. 2,9 milhões saíram. Quase 3 milhões de pessoas foram excluídas do programa. Em compensação, o governo colocou novas concessões. Colocou 2,15 milhões, que dá 2 milhões e 150 mil pessoas desde março no Bolsa Família. E aí, março entrou essas pessoas, abril e essas, maio, julho, agosto e agora em setembro, 550 mil pessoas. Essa é a questão. Então, é ficar atento agora com essas novas vagas que serão abertas nesse mês de outubro. Ok? O ministro Ayrton Dias, ele também deixou uma informação importante, que é sobre as pessoas que estão na regra de proteção. Se você não concorda com a regra de proteção, se você entrou na regra de proteção e está recebendo só a metade e não concorda, vá no Crais Atualize. Também há uma possibilidade que nesse mês de outubro, novas famílias poderão sair dessa lista e voltar a receber o valor integral. Ou seja, tem gente que entrou na regra de proteção porque o governo pegou dados desatualizados. Exemplo, teve vários casos em que o marido trabalhava e agora está desempregado. O governo colocou como se esse marido ainda estivesse trabalhando. Resultado, ultrapassou os 218 reais por pessoa. Entendeu aí? Uma pessoa dessa que entrou na regra de proteção está errada, tem que voltar. Então tem que atualizar e dizer, olha, meu marido não trabalha. Outras mães, outras mulheres disseram, olha, eu tenho um filho, ele trabalhava, só que agora está desempregado. Ele tem 19 anos. Pegaram os dados dele e fizeram com que você entrasse na regra de proteção porque ultrapassou os 218 reais. Então muita gente tem que ficar atento. Faça o cálculo, junte toda a renda, some e divida pelo número de membros. Se esse valor ficar abaixo de 218 reais, então você não pode ficar na regra de proteção. Tem que sair. Para fazer isso, o ministro deixou claro. Vá no Crais, faça atualização e aguarde o resultado da data breve. Ok? Beleza? Tranquilo? Quantas informações, é? Palavra de hoje, gente. Nesse livro que eu amo, que está no livro de Salmo, capítulo 91, que diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medos de terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Sabe o que é isso? Isso é propósito. Quem confia em Deus, quem teme a Deus, quem tem projeto, quando Deus tem um projeto na sua vida, ainda não foi concluído, acontece isso. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto lindo na sua vida. E quando o seu, o projeto de Deus ainda não foi concluído na sua vida, e você segue o caminho certo, teme a Deus, ora a Deus, pede a proteção divina, sempre apresenta a sua vida, a vida dos seus pais, dos seus filhos, da sua família, da sua casa, dos seus estudos, do seu trabalho, enfim. Você que teme a Deus, sempre apresenta os problemas, sempre agradece a Deus pelas suas conquistas, sempre agradece a Deus o que você tem, pelo que você ainda não tem, mas um dia terá. Então você que está sempre em harmonia e comunhão, Deus tem um projeto lindo na sua vida e vai concluir esse projeto. Por isso, passamos aí por tantos problemas, né? Tivemos agora recentemente a Covid, quase dois anos de pandemia, quantas pessoas partiram, né? Pessoas novas, atletas, pessoas com 20 anos, 25 anos, pessoas novas e muitos aí com 50, 55, 40, qualificaram. E aí você pensa, puxa vida, tantas pessoas que partiram, pessoas novas, pessoas atletas e eu fiquei aqui. Sabe o que é isso? É um projeto, Deus ainda tem um projeto lindo na sua vida. Você quer ser um varão, uma varoa? Você quer ser ousado por Deus? Peça ao Senhor, ô meu Pai, eu quero ser ousado por Ti, eu quero estar na Sua obra, eu quero fazer a Tua obra nessa vida, eu quero dar bons testemunhos, me usa do Teu jeito, da Tua forma especial, tá? Faz isso, antes de você dormir, agradeça a Deus e diz, Senhor, eu estou aqui com um propósito nessa vida. Me usa do Teu jeito especial, se arrependa dos seus pecados, continue pedindo a Deus, clame a Deus o que você espera, o que você deseja, os seus projetos apresente, mas também esteja na presença do Senhor, tá? Então a palavra que diz, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, os seus sonhos, a proteção que você quer, os projetos que você vem apresentando a Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro, dê tempo a Deus, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que só faz trabalhar, estudar, e tempo que é bom para dar a Deus, não tem nada. Você conhece alguém assim, que é o dia todo, trabalhando, estudando, suando, e quando você para, vai conversar com ele, com ela, não tem tempo para Deus, é triste, é triste, dê tempo a Deus. Deus dá 24 horas para você, quanto tempo você está dando para Deus? Jesus está às portas, ele vai voltar. As moradas celestiais, ele está concluindo. Deus é amor, mas é justiça, mas ele estará voltando. E vai chamar cada um pelo seu nome, com suas obras. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Salvador, é diferente, tá? Quem crê é diferente. Infelizmente, quem não crê, a própria palavra de Deus diz que já é condenado, mas quem crê, ah, esse, e faz a coisa certa, é diferente. Jesus Cristo vai chamar você pelo seu nome. Dê tempo a Deus, dê oportunidade para Deus agir na sua vida. Faça isso e você vai ver a diferença. Amém? Deus te ama muito, por isso que ainda não te perdeu, e está dando mais uma oportunidade. Venha para o meu caminho, venha para o caminho certo. O caminho de Deus é longo, a porta é estreita, a gente tem que abrir mão dos prazeres da vida, dos prazeres da carne, tem que procurar fazer a coisa certa, procurando se santificar, porque esse mundo já é de um maligno. Olha quantas leis estão sendo aprovadas. Só observe o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. É o cumprimento das profecias. Uma coisa que chama a atenção é o amor de muitos, o amor de muitos vai esfriar, e já está esfriando, já está esfriando. Mas quem tema a Deus sabe que isso é para ser, a palavra ser concluída. Isso é a profecia. A palavra tem que ser cumprida. Por isso que a gente está vendo tanta coisa acontecendo agora. Princípios das dores, tá? Você que é o senhor na sua casa, quer que o senhor opere maravilhas, então, venha para o caminho de Deus. Aceita o senhor Jesus como seu único e exclusivo salvador. Amém, amados? Você pode dizer que eu e minha casa já servimos a Deus? Deus, Josué 24, 15, uma vez disse isso. Eu não sei vocês, o que vocês querem, mas eu e minha casa, a partir de hoje, vamos servir ao Senhor, vamos servir a Deus. Você pode dizer, eu e minha casa já servimos a Deus. Faz isso. Eu e minha casa já servimos a Deus. Amém, amados? Deus te abençoe de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Pegue esse vídeo e manda para pelo menos cinco pessoas que você conhece, tá? Deus te ama muito, Deus é fiel e quer usar você nas mãos dEle. Você quer ser usado por Ele? Quer ser um varã nas mãos do Senhor? Quer ser uma varoa? Antes de você dormir hoje mesmo, peça a Deus. Senhor, eu me apresento diante a Ti. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo das minhas atitudes, das coisas erradas que eu fiz ao longo desses anos. A partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Me perdoa, Pai, pelos meus pecados. A partir de hoje, eu quero ser uma nova pessoa, um novo cidadão, uma nova cidadã. Quero ser realmente, Pai, ser chamado de teu filho, para quando um dia Jesus Cristo voltar, chamar pelo meu nome. Faz isso, faz a coisa certa. Amém, amados? Amém? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Um dia de paz, um dia de bênçãos. Pessoal, falei sobre a antecipação do Bolsa Família, BPC das regiões. Falei dos 15 mil reais aqui. a qualquer momento vai sair a lista dos mais de 4 milhões que terão direito a 15 mil reais, negociações acontecerão, antecipação, lista do Vale Gás, lista de novas famílias, retroativo, pessoas que moram só. É um montão de informação. Você que chegou agora, volta aí, o vídeo vai ficar gravado, você pega do início para você ver todas essas informações. A gente se encontra, pessoal. Estou no Instagram, blog Alex Silva, também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.